E aqui nós temos o primeiro exercício que eu havia deixado para vocês na semana passada, na nossa última aula, que nós falamos sobre erros, incertezas e os algarismos significativos. Tá legal? Então, nesse exercício, que é o exercício da semana passada, ele fala o seguinte. Preparou-se uma solução de amônia, cuja concentração é 0,250 mol por litro, pela diluição de 8,45 ml de uma solução de amônia a 28%, massa a massa. E aí nós temos a densidade dessa solução até 500 ml. Encontre a incerteza da solução de 0,250 mol por litro. A massa molecular da amônia 17, aí vocês têm o valor com todos os algarismos significativos. Então, essa massa tem uma incerteza relativa a desprezível em relação às outras incertezas neste problema. O que a gente tem que resolver nesse problema? Então, vamos entender um pouquinho. O que está acontecendo na realidade é uma diluição. Então, nós temos uma solução de amônia, cuja concentração é 28%. Deixa eu só colocar aqui para vocês um laserzinho aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente estar visualizando aqui. Isso. Então, aqui nós temos uma solução cuja concentração é 28%. O que é esse MM, né? M barra M? Concentração, massa, massa. Ou seja, nós temos 28 gramas de amônia a cada 100 gramas da solução. Então, sempre que nós temos uma concentração em porcentagem, é importante que você indique qual a unidade. Se é mol, se é massa-volume. Nesse caso, é massa-massa. Então, nós temos uma solução de amônia, que a concentração é de 28% massa-massa. E 8,45 ml dessa solução foi transferido para um balão de 500 ml. E em seguida foi completado com água até atingir o menisco do balão. Tudo bem? E aí foi produzida uma solução cuja concentração é 0,250 mol por litro. O nosso objetivo não é necessariamente descobrir a concentração da solução diluída. Porque nós já temos. Apesar de estar em outra unidade, eu tenho uma solução 28% e eu diluí essa solução para 0,250 mol por litro. Então, eu tenho uma solução cuja concentração está em porcentagem, massa-massa. E produziu uma nova solução cuja concentração está em mol por litro. O nosso objetivo aqui é determinar as incertezas. O que é incerteza? O erro atribuído a essa solução. Então, existe um erro, como toda medida experimental, ok? Existe um erro relacionado. E o nosso objetivo é determinar qual é esse erro. Então, se vocês observarem os dados aqui, nós temos, só para nós entendermos. Nós temos uma solução de amônia diluída, cuja concentração é 0,250 mol por litro. E ela foi preparada pela diluição de 8,45 ml de uma outra solução. Quando essa solução foi preparada, foi utilizada uma pipeta para coletar esse 8,45 ml. Então, aqui a gente tem o erro, esse 0,04 ml é o erro atribuído a essa vidraria que foi utilizada para medir esse volume, tá bom? E aí, nós temos também a densidade da solução mais concentrada e o erro dessa densidade. Então, ela tem um erro de 0,03 gramas por ml. E nós também temos o erro do balão. Então, quanto que é o erro do balão? 0,2 ml. Então, nós temos os erros, as incertezas das vidrarias que foram utilizadas para cada uma das medidas que essa solução foi preparada. E agora, nós temos que calcular a incerteza dessa concentração da solução, tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar colocando no chat, tá legal? Fiquem à vontade aí de estarem colocando no chat, tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo hoje, saber o erro atribuído a essa solução. Então, a concentração dela é 0,250 mol por litro, mas mais ou menos quanto, ok? Qual o erro com a incerteza atribuída? Então, aqui, pessoal, eu coloquei os dados do exercício, tá legal? Então, nós temos aqui o volume da solução mais concentrada, a densidade, todos os dados que estavam lá no enunciado do exercício estão aqui do lado, só para a gente se organizar. E aqui, nós temos uma tabelinha mostrando como que calcula a incerteza, tá legal? Mas vamos fazer um passo a passo. Como que essa solução, ela foi preparada? É isso que a gente precisa entender. E a partir desse passo a passo, nós vamos chegar nessa incerteza, que é o que o exercício está pedindo, tá bom? O primeiro passo que nós vamos fazer, nós temos uma solução de amônia concentrada, né? A solução de maior concentração. Nessa solução, foi retirado 8,45 ml. O que eu quero saber aqui na realidade? Qual é a massa de amônia por ml desse reagente concentrado? Quanto tem de amônia, tá bom? Quanto tem de NH3 nesse por ml desse reagente concentrado, tá bom? Então, o que nós sabemos? Essa solução, ela tem uma concentração de 28% de amônia, ok? Massa a massa. O que que isso significa? Que se eu utilizar 100 gramas dessa solução, quanto que eu vou ter de amônia? 28 gramas de amônia, tá bom? Então, para cada 100 gramas da solução, nós temos 28 gramas de amônia presente, tá legal? Se nós observarmos aqui, nós temos a densidade dessa solução. Quanto é a densidade? A densidade é 0,899 gramas por ml. Mas o que que é a densidade? A densidade é a relação massa-volume da solução. Então, nessa massa que nós temos aqui da densidade, esse 0,899 é a massa da solução. Se é a massa da solução, é a massa da somatória, a água amônia, tudo bem? Então, não quer dizer que eu tenho 0,99 gramas de amônia para o ml. Eu tenho 0,899 gramas de solução. E a solução é a mistura água-amônia, tá bom? Então, o que que significa? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero saber quantos gramas de amônia eu tenho por ml da solução. Por que que eu tô fazendo... Por que que eu comecei, né, desse passo? Por que que eu tô fazendo essa conta? Porque se vocês observarem, a nossa solução final diluída, ela tá em mol por litro. Então, o meu objetivo é deixar as unidades, em primeiro momento, tudo certinho. Então, aqui tá massa-massa, em porcentagem massa-massa, e a solução diluída em mol por litro. Então, a gente precisa acertar essas unidades, tá bom? Então, vamos fazer um passo a passo. A primeira coisa é, quanto tem de amônia por ml da solução, tá bom? Então, essa é a nossa primeira continha aqui. Então, se a densidade é 0,899, então a densidade tá me referindo à massa da solução, da mistura. Então, se eu tenho 28 gramas em 100 gramas de solução, quanto que eu vou ter de amônia nessa massa aqui, 0,899? A quantidade de amônia presente nessa massa é a quantidade de amônia presente em 1 ml. Porque esse é o valor correspondente à densidade. Então, a densidade tá dizendo o quê? Que a cada 1 ml da solução, eu tenho 0,899 gramas. Então, se eu souber quanto de amônia existe nessa massa, eu sei quanto de amônia tem em 1 ml da solução, tá bom? Então, aqui, resolvendo essa regrinha de 3, nós encontramos esse valor. Eu coloquei o valor na íntegra, ele ainda não está arredondado, não está com os números de algarismos significativos corretamente. Vocês já vão entender por quê, tá legal? O que a gente precisa resolver? Essa é a massa de amônia que eu tenho em 1 ml. Mas eu preciso entender qual é a incerteza, qual é o erro atribuído a essa massa. E como que eu calculo a incerteza? Que conta que eu fiz aqui, pessoal, na realidade? Para resolver uma regra de 3, nós fizemos multiplicações e divisões. Então, se vocês olharem aqui na tabela, quando eu calculo a incerteza envolvida em cálculos de multiplicação e divisão, que seriam as duas últimas linhas, a incerteza vai ser a raiz quadrada das incertezas individuais em porcentagem ao quadrado. A somatória de cada uma das incertezas individuais dos valores ao quadrado. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Eu tenho uma solução concentrada de amônia. Essa solução concentrada de amônia, ela tem uma incerteza de 5%. Tirando aqui a porcentagem, isso equivale a 0,05. Então, eu tenho uma solução de 28, ok? Que dados que eu trabalhei aqui? Eu trabalhei a concentração da solução concentrada, que é 28%, tudo bem? Essa solução, ela tem um erro de 5%, ou seja, um erro de 0,05 unidades, tá bom? E eu usei a densidade para fazer esse cálculo. A densidade, ela tem uma incerteza de 0,003 gramas por ml. Então, aqui estão as incertezas da solução concentrada e da densidade, que foram os valores numéricos que eu utilizei para calcular a massa de amônia, tá legal? Só que, sempre que eu trabalho com incertezas em operações matemáticas que envolvem multiplicação e divisão, eu tenho que trabalhar com as incertezas percentuais relativas e não com a incerteza absoluta. Esses valores que nós temos aqui são as incertezas absolutas. Como que eu calculo a incerteza relativa? Eu vou dividir esse valor, a incerteza absoluta, pelo valor da medida multiplicar por 100. Em outras palavras, para a solução concentrada. Quanto é a incerteza da solução concentrada? 0,05. E qual é o valor da medida? O valor da medida é 28, tudo bem? Então, 0,05 dividido por 28 vezes 100, nós vamos ter uma incerteza percentual relativa de 0,179, tudo bem? Por cento. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa para o nosso segundo valor, que é a densidade. Qual é a incerteza da densidade? 0,003. E qual é o valor da densidade? 0,899. Ok? Então, vou dividir a incerteza pelo valor, vezes 100, nós vamos encontrar 0,334%. Então, eu converti as incertezas relativas em incertezas percentuais. E qual vai ser a incerteza desse valor final aqui que nós obtivemos? Vai ser a raiz quadrada das somatórias dessas incertezas individuais. Então, 0,179 ao quadrado, ok? Mais 0,334 ao quadrado. E aí, nós vamos encontrar um valor de 1,82%. Ok? O que significa, pessoal? Significa que a concentração, a quantidade de amônia, melhor dizendo, né? Por ml da solução concentrada vai ser quanto? Então, observem aqui agora. Esse valor aqui é o valor que eu encontrei, valor puro, sem estar com os algarismos significativos aqui de forma correta, tá bom? Então, esse valor aqui, nós temos a massa de amônia por ml. Agora, vamos analisar. Quantos algarismos significativos tem os valores que eu utilizei? O que eu utilizei? Eu utilizei a solução concentrada, que tem três algarismos significativos, né? 28,0. E eu utilizei a densidade, que também tem três algarismos significativos. Portanto, a minha resposta, ela precisa ter três algarismos significativos, ok? Por isso, foi arredondado para 0,252. Terminou em 7, eu aumento mais uma unidade aqui. 0,252 gramas por ml, mais ou menos 1,82%. Ok? Então, aqui nós temos o valor íntegro da massa de amônia por ml e a incerteza atribuída. Então, esse foi o primeiro passo. Nós calculamos a massa de amônia, ok, por ml e a incerteza envolvida. É isso que esse valor, ele está se referindo, tá legal? Agora, vamos para o segundo passo. O que eu vou calcular agora? A massa de amônia, eu estou fazendo bem detalhado, tá, pessoal? A massa de amônia no volume da diluição. Quanto que foi utilizado para diluir? 8,45 ml, tudo bem? Então, o valor que nós encontramos lá significa o quê? Que em 1 ml nós temos 0,252 gramas de amônia. Quantos ml foi utilizado para diluição? 8,45. Então, aqui novamente eu coloquei o valor na íntegra lá obtido na calculadora, não está arredondado ainda, tá bom? Então, essa é a massa de amônia presente nos 8,45 ml. Tenho a massa de amônia, qual é o erro atribuído a esse número? Qual a incerteza atribuída a esse número? Então, vamos calcular da mesma forma que calculamos anteriormente. Que valores que eu utilizei aqui? Eu utilizei a solução concentrada, né? Na realidade, a incerteza da solução concentrada que nós calculamos anteriormente. Então, 1,82%, ok? Que é o resultado do slide anterior. E nesse volume aqui de 845 ml, ele foi coletado com uma pipeta. Então, se vocês olharem no enunciado, nós temos 8,45 ml, mais ou menos 0,04 ml. Então, esse 0,04 é a incerteza da pipeta utilizada para a remoção desse volume. Então, é o erro envolvido, tá bom? Bom, a incerteza da solução concentrada em relação a essa massa que nós calculamos, nós já temos em porcentagem, que é o resultado obtido anteriormente. Agora, nós vamos ter que converter para a porcentagem a incerteza da pipeta, tá bom? Então, nós vamos dividir 0,04 pela medida. Qual é a medida? 8,45 ml. Tudo isso vezes 100, nós vamos ter uma incerteza de 0,473%. Aí, aplicando nessa equação, então a incerteza vai ser a raiz quadrada, né? 1,82 ao quadrado, que é uma das incertezas, mais 0,773 ao quadrado. Ou seja, cada uma das incertezas ao quadrado, a raiz quadrada é disso, tá bom? Isso equivale a 1,88%. Então, esse é o valor da incerteza atribuída a quê? Atribuída a massa de amônia presente em 8,45 ml da solução, ok? Então, nós temos, quanto que nós temos? Aqui novamente, vou voltar aqui nesse valor que eu havia encontrado. Eu fiz uma multiplicação de um número com 3 algarismos significativos, com outro com 3 algarismos significativos. Portanto, eu preciso arredondar a minha resposta para 3 algarismos significativos. Então, a minha resposta, ela vai ser 2,13. Terminou em 9, arredondo para mais 1. 2,13, mais ou menos 1,88%. Tá bom? Então, esse é o erro envolvido, a gente está indo bem devagarzinho. Esse é o erro envolvido em relação à quantidade de amônia presente no volume utilizado da solução, ok? Então, nós temos o valor médio e o erro. Passo 3. A nossa solução final não está em mol por litro? Então, eu estou fazendo tudo isso para chegar um valor em mol aqui também em relação a essa solução concentrada, tá legal? Então, quantos mols de amônia tem nesse volume? Esse é o primeiro ponto. Quantos mols de amônia tem nesse volume? Bom, um mol de amônia tem 7,0306 gramas. Isso está no enunciado, a massa molar da amônia. Quanto tem em 2,13? Porque 2,13 é a massa de amônia que calculamos anteriormente, que é a massa de amônia presente em 8,45 ml. Então, nós estamos convertendo isso para mol. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar esse valor aqui em mols de amônia, tá bom? Novamente, o valor não arredondei ainda, tá? O que nós precisamos agora? Determinar a incerteza. Quanto é a incerteza da massa de amônia presente em 8,45 ml? 1,88 é o que nós calculamos anteriormente, tá legal? Quanto que é a incerteza da massa molar? No enunciado, estava dizendo o quê? Que a incerteza da massa molar, ela era desprezível. Se ela era desprezível, significa que a incerteza é zero. Então, como que eu calculo isso? 1,88, a raiz quadrada de 1,88 ao quadrado, mais zero ao quadrado, tá? Resolvendo essa continha, nós vamos encontrar o valor de 1,88%. Então, isso significa, agora vamos arredondar corretamente. Quanto que tem que ter a minha resposta? Eu fiz uma regra de 3, a operação matemática é multiplicação e divisão. Portanto, eu vou manter, ó, eu tenho um número agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. E um outro número, que é o 2,13, com 3 algarismos significativos. Portanto, a minha resposta, ela precisa ser arredondada e eu vou manter o número de algarismos significativos correspondente ao menor desses números em relação à quantidade de algarismos significativos. ou seja, um número tem 6 algarismos significativos, o outro tem 3. A minha resposta vai ter 3. Eu vou manter a quantidade de algarismos significativos que existe em menor quantidade em relação a esses dois números, ok? Então, a minha resposta tem 3 algarismos significativos, por isso, tá? Então, arredondando corretamente, 0,125, né? Termina em zero, então mantém. 0,125 mols, mais ou menos 1,8%. Tá legal? Então, chegamos aqui na quantidade de mols de amônia que foi transferida para o balão. Então, nós utilizamos, só retomando, nós retiramos 8,45 ml de uma solução concentrada e transferimos para o balão e completamos até 500 ml. Nesses 8,45 ml, quantos mols de amônia estão presentes? 0,125 mols, ok? E esse é o erro atribuído. Agora, se eu tenho o número de mols, eu posso calcular a concentração. Qual vai ser a concentração da solução diluída? Concentração, número de mols dividido pelo volume em litros, né? Então, quantos mols que nós temos? 0,125, acabamos de calcular. Qual é o volume? Então, no exercício dizia que foi completado com água até 500 ml. Então, aqui eu converti esses 500 ml para litro. Olha que interessante, pessoal. Os 500 ml que o exercício me deu no enunciado é 500,0. Portanto, o número tem 4 algarismos significativos. Eu mudei de unidade. Eu mudei para litros. 500 ml corresponde a meio litro. E agora, esse valor em litro, eu vou manter a quantidade de algarismos significativos. Então, se aqui tem 4, eu vou escrever 0,500. Eu vou representar o volume aqui também com 4 algarismos significativos. Mesmo que a unidade seja outra. Então, lembrem-se sempre da importância dos algarismos significativos. Então, 0,125 dividido por 0,500 vai dar 0,250. Aqui eu já representei, já arredondei com a quantidade de algarismos significativos corretamente. Por que eu escrevi 0,250 e não 0,25? Matematicamente, é a mesma coisa. Mas, quando fazemos medidas, não é a mesma coisa. Tudo bem? Porque nós representamos todos os algarismos que são considerados corretos até o primeiro incerto. Essa é a lógica quando nós fazemos uma medição. Toda medição tem erro. Então, esse valor, ele foi obtido por meio de medidas. Portanto, ele tem um erro. E por que eu coloquei 0,250? Porque eu fiz uma divisão de um número que tem 3 algarismos significativos. 0,125 tem 3 algarismos significativos. Os zeros à esquerda não são algarismos significativos. Tá bom? Então, eu dividi 0,125 por 0,500. Ou seja, um número com 3 algarismos significativos, dividido por um número com 4. Então, quanto vai ter a minha resposta? Vai ter um número de algarismos significativos menor em relação aos dois números. Então, qual é o menor número de algarismos significativos? Um tem 3, o outro tem 4. A minha resposta vai ter 3. 3 é o menor. Ok? Então, por isso, 0,250 e não 0,25 e nem 0,25, por exemplo. O correto é 0,250, tá bom? Pessoal, nós chegamos no valor de concentração que o exercício me deu. E aí, vocês devem estar perguntando. Mas por que você calculou a concentração se o enunciado deu a concentração? Isso prova que nós estamos no caminho correto. Nós chegamos no valor de concentração correta. Mas o que o exercício estava perguntando? A incerteza. O erro envolvido nesse valor. O que isso significa? Como que eu calculo a incerteza agora? Agora sim a gente consegue calcular a incerteza. Por quê? Como que eu cheguei nesse valor? Eu cheguei nesse valor dividindo o número de mols pelo volume. Então, eu preciso da incerteza em mol e da incerteza em volume para chegar na incerteza desse valor. Ok? Quanto que é a incerteza em relação ao número de mols calculado? 1,88. Calculamos no slide anterior. Tá bom? Quanto que é a incerteza? Se vocês observarem aqui. Quanto que é a incerteza atribuída ao balão volumétrico? Então, no exercício dizia o quê? Que a solução foi avolumada até 500 ml e tinha um erro de 0,02 ml. Tá bom? Aqui eu converti para litros, pessoal. Por quê? Porque eu converti o volume em litros também. Tá bom? Então, eu transformei o erro aqui em litros. Só mudei a unidade. Dividi por mil. Então, nós já temos a incerteza do número de mols em porcentagem. Agora, nós vamos transformar a incerteza do balão volumétrico em porcentagem. Então, eu vou dividir a incerteza absoluta pelo valor da medida. Quanto que é a medida? Meio litro. Vezes 100. Então, nós vamos ter uma incerteza de 0,004%. Tá bom? E aí, calculando aqui, qual vai ser a incerteza da solução? A incerteza da solução vai ser a incerteza do número de mols ao quadrado mais a incerteza do balão ao quadrado. Ok? E a raiz quadrada dessa somatória. Então, nós vamos ter aqui o valor aproximado aí de 1,88% novamente. Tá bom? Essa incerteza, ela é uma incerteza relativa. Ou seja, ela está em porcentagem. Tá bom? Então, nós temos a solução, ela é de 0,250 mol por litro, mais ou menos 1,88%. Mas nós podemos colocar essa incerteza como incerteza absoluta, ou seja, tirar da porcentagem. Como que eu calculo a incerteza relativa? A incerteza absoluta pelo valor da medida vezes 100. Então, nós já temos aqui, ó, 1,88 é a incerteza relativa, a incerteza absoluta eu não sei, o valor da medida é 0,250, tudo isso vezes 100. Fazendo essa continha, nós vamos ter um erro de 0,05 mol por litro. Ok? O que isso significa, pessoal? Nós podemos representar a nossa resposta tanto na forma de incerteza relativa como absoluta. Então, eu posso, se eu quiser utilizar a incerteza relativa, eu posso dizer que essa solução, ela é uma solução de 0,250 mol por litro, mais ou menos 1,88% de erro, tá bom? Ou, eu posso dizer que essa solução, ela tem uma concentração de 0,250, mais ou menos 0,05 mol por litro. O que que isso significa? Isso significa que eu tenho um valor médio de 0,250, mas essa solução, ela pode ter qualquer valor, vamos dizer, que vá de 0,245 até 0,255. Ok? Eu tenho a faixa de erros que varia de 0,245 a 0,255, ou seja, 0,250, mais ou menos 0,05. Pessoal, retomando tudo que nós conversamos agora, tá bom? Toda vez que nós temos uma medida, tá legal? Então, nós precisamos trabalhar com os algarismos significativos. Os algarismos significativos, na realidade, eles estão representando, eles estão nos dando uma ideia do erro envolvido. Toda medida tem um erro. Então, uma pesagem, uma medida de volume, tudo isso tem erro envolvido. E quantos algarismos eu devo representar esse número? Todos os algarismos corretos, até o último, onde nós temos uma incerteza. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida de massa numa balança, a minha balança, ela tem, por exemplo, 3 casas após a vírgula. Onde está o erro? Na última casa. Então, essa última casa, esse último algarismo é o que está me representando o erro da medida. Então, por isso é importante nós conservarmos os algarismos significativos, ok? Na aula anterior, nós falamos com bastante detalhes o que é algarismo significativo, o que ele representa e as operações envolvidas e regras de arredondamento. Então, se vocês ficaram com dificuldades nessa questão dos arredondamentos, o porquê que eu mantive essa quantidade de algarismos significativos, deem uma retomem aí na nossa live da semana passada que está explicando tudo isso, tá bom? Então, o que é importante? Sempre que nós vamos reportar uma resposta, nós temos que manter essa resposta considerando a regra dos algarismos significativos. Então, esse zero dos anos 50 está me dizendo o quê? Que o algarismo que me representa uma incerteza é o último aqui, esse zero, tá bom? Agora, a incerteza, pessoal, o que é a incerteza? É o erro. De quanto é o erro? 0,005. A incerteza e o erro, ele tem que ter o mesmo número de casas decimais da minha medida. Então, se a minha medida tem três casas decimais, aí não é algarismo significativo. Casa decimal é uma coisa, algarismos significativos é outra, tá bom? A minha medida, ela tem três casas decimais, então o meu erro também vai ter três casas decimais. A minha incerteza também vai ter três casas decimais. Por isso, eu reportei 0,05 de erro, tá legal? E aqui nós temos 0,250, que aí vem toda a questão dos cálculos envolvidos aqui, ok? Por isso, o nosso número está reportado com três algarismos significativos. Então, isso é importante de vocês se atentarem, tá? Tanto a questão dos algarismos significativos, quanto a questão das incertezas, tá? O mais importante em relação a tudo isso é que vocês entendam o que esse número representa. Então, isso representa o quê? Que eu tenho uma solução que a concentração é 0,250 e ela está variando mais ou menos 0,05. Então, essa solução, ela pode ter um valor que varia de 0,245 até 0,255, tá legal? Então, tem todo um passo a passo, como eu cheguei nesse valor da incerteza, tá? Então, o importante, não entendam isso só como um exercício, só a questão de você chegar no resultado. Mas se preocupe em entender o que esse resultado realmente significa, tá legal?